Dematicamente eu estendo o zampel Por isso sabe que esse que eu repite Do hip hop eu já visto o véu É porque dizem por aí até Que o limite é o céu Vai ser batalha 15 em MC Tudo seu limite é o Kael Meu limite não é o Kael Seu apelido é uma cópia do Gael Não entendo, me chama de apolo Não tem o limite em si, o seu Deus do céu Tem troféis, tem troféis, tem troféis Sabe que eu entendo que é MC Que te serve o tempo, eu tombo Na verdade cê não tomba Sem entender que cê é vagabundo Você grita que você é o do céu Você é o Deus do céu, puta, o do submundo Cabe sua vida, por isso sabe que cê se fudeu É porque você se nomeia rei Hoje se vai morrer pra um plebeu Isolado, cansado, não entendeu Porque se você é o rei do inferno hoje Quem te baniu do seu nome fui eu Você me entende ou não? Sou nascido pra ser rei, eu sou um plebeu como tu Mas tu não foram pra dar um rei Eu matei o rei, nomeado Dudu Realmente vai saber cê é fraco Se ele entendeu o que eu vou te explicar É que você me invaliu Prepara que o filho revoltado hoje vai voltar As vezes a sua tinta Cê acha que é fácil que não Porque isso é ver se batida Hoje se come na pão ou na mão As vezes a cintura na favela acontece de sempre De novo e de novo Já que o filho não aprende Ele vai apanhar pra soltar com a cabeça Abaixa pro povo Cê aprende pô É porque tem sangue azul que você é foda E que está de você é menos do quando é que é na roda O açudeu não é na roda Eu tô em cima da batida Sempre entro em campo de cabeça Mas jamais saio com a cabeça erguida Independente, sabe que agora cê fica no chão Eu aprendi, experiência é experiência Com vitória ou não Cabeça erguida é sempre meu modo Não importa quando eu siga a roda Ele é a cabeça erguida Igual o Davi Luiz no final da copa E o Davi Luiz Eu não entendo disso Esse compromisso é mais que me é o serviço O meu problema é que o Dudu é um goxo Ele é um fantasma Passa evitando o serviço Vá no bombardeiro, rapaz Solta o anço Se for deixar o estado dele Era melhor ter deixado no bolso Ah, puta que pariu Cê não entende o peso Que é mostrar sua terra toda pro Brasil Só que agora sabe que isso é cruzão O mapa leve e entendido O ponto de visão Agora tá rejeitando nós Mas vai começar a correr atrás Quando eu não tiver na sua mão Não tá na minha mão, colé Eu nunca vou correr atrás Você tá abaixo do meu pé Eu nunca vou correr atrás de ninguém Porque pra você tá aqui Nós te correu lá também Sem correr atrás E hoje eu lute esse lute Só que agora sabe que você é muito rude De base Por isso que pra mim você é rude Só embaixo do pé Tô furando o seu pute Você não fura, eu não nego Eu sou um monge zen Eu durmo na cama de prego Minha mentalidade é bem maior que meu ego Mas eu vejo o mundo todo através do olho cego Por isso que agora você apresenta perigo O que é que manda você sabe que você tá sozinho Foi como eu falei Você apresenta perigo Você dorme na cama de ferro Mas o buraco é mais debaixo comigo Não, não Mas agora você tem que cuidar do amigo Arma na frente você tá porigo Só se você puxar o gatilho A não ser que ela esteja na minha cintura Ou se ela estiver na mão de um banco dentro de uma viatura Eu sei, mas eu vou te bağаться Eu sou um louco Eu vou te baão de baixo Enorme você bate E você me lembra Entendeu por isso que eu vou te explicar Você me entendeu que você tá perante a favela E a lei é assim Se você aponta uma arma, você tem que atirar Papo, rapo, rapo Rival do TruckSi Regrabalda de Manu Hoje que é ser rock em casa Hoje rimando aqui com Dudu Revolta com a surra é bendada Toma, na verdade cê olha, aqui no olho o mano eu demonstro Na verdade você é só se cê olha na cara o Dudu, mas o porra que é monstro O porra que é monstro, pra encontrar tem que dar um zoom Disputar é o CH, você tá tentando alcançar o número 1 Melhor você correr pra não se cansar, já que hoje é o final da batalha Esperança eu não vou te dar Você é o número 1, mano na verdade sendo que eu posso ver se é magia Você é o número 1, 5 da manhã eu te tomo lá na padaria O porra que é monstro, pra não é verdade essa que é rima O porra que é chão aqui acelerado, meu sangue é maldito da cafeína É, o porra que dá cafeína não está no ES, não é bem diferente Eu sou cafeína, para o coração eu domino o seu corpo e domino sua mente Mas o porra que é meu inimigo, agora vai ter seu pin Eu sou igual cafeína, depois que vicia, você não teme sangue Só que a cafeína veio na dose certa, meu amigo você é arrombado Ele achou que ia me matar, só que deixou meus 10.000 acelerados E o disparo, mano na verdade sendo cê brisca Você pode ser o número 1, só que hoje eu tô te ultrapassando uma pista Tá bom, cê ultrapassou, mas foi só por instante Enquanto você acelera com a fé, eu sigo correndo constante Seu penteado é acelerar, mas agora eu vou te explicar, rapaz Não importa quanto que tem, o maluco que me sempre faz Que constante é o caralho, mano na verdade eu tô suave Todos sabem que no meio da corrida você parar pra tomar seu guitarra Como é que eu faço, quando eu não me desfeto eu vou além Olha meu sangue, eu sou pura massa, parceiro e eu nem tomo ruim, não tem Você é pura massa, você é R7, eu e o golfenômeno meu aliado Enquanto você se treina eu faço milhões fumando um cigarro Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu primeiro agora eu vou levar a sério essa batida, é um bounce pass Não se mexe, você não remete com a vida, pode apostar, mas agora eu vou te explicar Porque não é uma corrida, eu sou piloto, mas bravo dessa nascar Cinco linhas, cinco pistas, eu não falto, mas eu não te deixo ultrapassar porque devolto Desculpa, eram duas que me empatrou, mas é que eu sou muito bom, quero escutar de fato Você é balsa, mano, se é doce, moleque, olha só como é que boa na rima Assina esse cheque, até porque depois da nebrina eu acendo um beck Você pode ser o balsa, minha leva até o oeste Na verdade, santa banda pode, cê nem ouve Sabe por que minha rima é oeste, cê beija couve Na verdade, é tudo, eu tô com uma cout no bode Tá com uma cout, mas ainda não te ouvi Você é oeste, nós é cout, tô forte, tô forte O meu beijado pra pular enquanto eu morro Tá aqui todo em meu mano, na verdade, cento setenta Olha só como é que eu falo que aqui cê se aposenta O menor, mete o pé e se orienta Você hoje apanha igual o Jay-Z, vai morrer por sua mastileta Quem é mais que o Jay-Z? São vinte e quatro gremes, amigo, eu não te ouvi Eu vou te fazer um óbvio pelo Cosmo e pela Barra, Ken West Pode juntar todos os seus gremes, mano, se prepara Hoje eu vou ganhar um Oscar por dar tapa nas suas carras Eu vou ganhar um gremio de Oscar pela melhor atuação Eu saio da academia só pra numilhar o hip-hop Cala a boca, mano, na verdade, você não é poema Até porque o Dona Shank manda rima plena Você tá fazendo uma atuação, pode ser o melhor ator Que cê quiser que hoje eu domina essa cena Não domina a cena que eu já dominei Mas ainda tem coisa que cê não domina a fase Porque eu entendo se é adolescente Vou na parte querendo crescer A procura de um milagre Quando é que eu falo, mano, na verdade, certo que eu reinei É certo, mano, você roubou a cena Só que hoje eu sou o rap e tô roendo a roupa do rei Eu sei se meu amor pela cultura vai ser o bastante Eu fui milhares de lugares e me vi iniciante Mas o hip-hop é sempre o mais interessante O que lembrou minha luz foi a iluminação dos traçantes O amor nunca vai ser o bastante A deputação do maluco só aí foi para o torto Eu achava que meu amor sempre ia ser o bastante Não era o bastante, mas eu comprei o resto do esforço Mas esforço não é tudo Cê tem que ser um ouvido e se quiser ser um absurdo Aliás, é aliás, porque o mundo é mundo Porque quem grita não fala nada e que escuta já tá mudo Já tá mudo, olha que eu boto o pé Na verdade é certo, mano, que seu peço é, olha é Mano, o treino não é nada pra ninguém Isso é só pra quem não nasceu do talento Nós nasceu pra quem é Cê nem sabe o que é talento Te falaram no livro e reproduziu nesse momento O gato roeu a roupa do rei de Roma Mas o rei vem lá do Estrela Cê se fodeu que a matéria te lona Eu sei o que é talento, mas você vira Até porque é certo que agora você suspira Sabe porque eu sei o que é talento Olha pra cima, o que é talento brilha O nome dele é Silva Não, não era só mais um Silva Hoje é um Santos e um Lima E a Estrela vai brilhar É o que eu entendo, meu mano Há muitos anos atrás nós tá fazendo Nós já tava planejando É um Lima, mano, na verdade tá gastando Eu sou Tioga pra brindar vitória Com o irmão siciliano É que eu não tô gastando tudo Se não é bom, nem o meu russo é mediano Mas não sou mediano Pede o plano, eu vou pros meus Eu não sou um menino, sou Deus que queria ser Zeus Eu fiz minha própria chance, eu não nasci Eu lutei para ser rei Só que você não é perfeito, não é o seu cinco sem ferra Quem quer se achar, Deus dominar É o câncer da terra Se você não é perdoado Há muito tempo eu esperava pelo clássico de Estado Sai, vem com seu flow, te ganha algum conteúdo Vai comer abacaxi, hoje com casca e tudo O Adem me já mandou Esperava mais de um cara que hoje tanto esperou Falou de uma rima, mas agora essa é a vida Igual nosso clássico, vivendo de coisa antiga Manoel vai te ganhar Sabe por que agora Manoel vai te passar Você é talentoso, vai senão Ele nasceu com talento Eu vim com a bocação Se talento fosse explicar Quando eu era horrível, CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar Mas em 2016 eu tava pra apanhar Eu tava lá, eu tava lá E eu tava lá, eu tava lá depois De cinema da seletiva, hoje vai ser parte 2 O pior é que ele não tem vergonha de montar o rosto Igual cê falou que ia ser no mar de monstro Seu poço é um que arte Eu já tá esperando essa parte pela quinta parte Pela quinta parte, sem arrepio Eu vou te comprar lá no mar de monstro Na batalha de trio Pode vir nesse momento É hoje que o talentoso vai perder o esforço de talento Não perco o teu esforço agora nem depois Pode vir pro seu triângulo, só se enxame os dois Você é o meu papo Quem foi na sua classe sabe o que é furibop Eita! Clemen, eu não sei o que acontece Quando o trono do 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 bichinho só vira um rato de kermesse Sabe que a rua é foda quando anoitece Falando rima antiga, CH, cê nunca esquece Mas na roda hoje cê perece Por que cê tem mais medo no seu olho que parece Mas eu tenho uma tese Por que eu não tenho Tesla Mas o Dudu faz a curva perfeita lá na curva do S É de medo, meu amigo Por isso aqui também sei que cê não avança A vida também é cheia de ganância O medo me permite também a ter um cinto de segurança O barulho aqui é muito doido Por isso agora cê fica na retranca O medo me faz rica de pé O problema não é quando cê é cacar E quando sim ele levanta Fala pro povo, vou repetir rima Pode levantar que eu vou derrubar de novo Mas você é uma ocursão Se eu cinto é de segurança Com essa coragem e me dê um de campeão Se eu cinto esse campeão tá ligado Pra mim você é um cara muito precipitado Ele é o Anderson Silva Não manda um recado Cê vai debauchado Nada é nocauteado Mas tá ligado eu tenho o meu freestyle E eu faço freestyle de as 7 às 11 Não importa se é Anderson Silva com a perna quebrada Eu sou brasileiro pica Jalen do Bronx Você pode fazer até sua manobra Manoel agora manda sua manobra ali na pista de skate Pois aqui eu cavei a sua cova Acabou a minha cova com pena Acho que o cordeiro tá passando por problema Já que o CH tá trabalhando E aí vai voltar e fala Porra CH ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando Surpreende Por isso eu faço o freestyle de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Cê não me assusta Pois eu sou o próprio Billy Mande Billy Mande é uma piada Já que com ele se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo Só sou preconceito se eu falar mais alto Aqui cê vai embora Mano por isso hoje eu cavei a manobra Intimizando no meio da parada Cê não falou que era favela E não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí agora eu vou pará-lo Igual Freud falou é preconceito E eu realmente vou roubá-lo Demorou você pode até roubar Mas eu tenho que também cê não sabe utilizar Cê pode até falar de Freud Esse é o pique Não tem rima rima Vai com ele fazer um feat Você é minha crente Por isso que eu tô fazendo aquele freestyle E da ligada E meu parceiro quer uma forma diferente Eu tô fazendo aquela rima Cê tem um flow que é inteligente Meu flow é da psicologia Nessa batalha Esse é meu estado de mente Acho que na verdade Cê tá no estado de mente Eu não tenho um flow que é foda Meu flow sempre é diferente Inconsequente Cê para na minha frente E eu vou te explicar O meu flow é um psicórativo Acho que cê acabou de se drogar Você não cê fala de demente Mas você é amador E a magia é de Harry Potter e não é demente Acabou com os imitadores Tá ligado por isso você passa mal Não invoca uma rima nem que você se mata E o segredo que ela conta foi foda Que o CH não tá rimando Ele grita proteta com a língua das cobras Você é um idiota Eu tô profissor snake Eu tomo esse cara e encontro a bota Cala sua boca cê fala que eu grito Tá ligado? Vou explicar Eu vou falar porque eu grito desse jeito A pateia vai me respeitar Porque Deus é grito na batalha Mas eu avalo sua estrutura Isso daqui é exército de emoção É tudo por essa costura Eu não sei gritar Mas você tem que gritar em Harry Potter É o Draco Malfoy Ai que risco O Dudu bateu no CH e roubou o belisco Cala sua boca parceiro Por isso agora entrei Pra fazer rap Pra acabar com esse cara aqui de conhecimento Nunca abre um leque Sua mente é fechada Agora abre um leque Eu treino a sua mente de Azkaban Prazer Eu sou Sirius Black Já era uma piada do governo Mas se você tá em Azkaban Prazer é um prazer tê-lo Mas cuidado, nego Que agora você acabou com a sorte Porque varinha na minha mão é foda Não preciso de relíquias da morte Na esperança você pode matar Só que eu não vejo Eu trouxe meu segurança E tem mais uma? Tá usado Tá ligado as ruas pra você tá bom Mas pra minhas rimas aqui tá bom Pode o segurança não tá bom Faz o arroz com o feijão É domingo eu broto com frango E o diabo na minha mão Deixa o mais pulizinho Eu tenho pra ter Essa é minha refeição Deixa o MC que come o prato Aqui sem meia mão Esse jeito eu prometo Ô mano me convida Prometo levar o galento É assim que vai vingar nos tosse Tá ligado? Agora tá formado almoço Traz o galento Mas agora eu trago o óbio Pra deixar a onda com o galento E é ele próprio Puta que caiu Tá ligado Mas eu vou reclamar na padaria Porque meu frango bem magro Porra Isso é um vergonha Também Olha o preço do rango no supermercado Esse jeito vai caralho O frango tá do tamanho É do nosso salário Do tamanho do nosso salário rapaz Até porque hoje tinha um frango vale mais Mas o que importa? O preço no supermercado Ou o supermercado subindo pra matar O que que faz? Não sei o que importa no supermercado Eu nem sei se aquela porra é frango Aquela porra é processado E desse jeito eu tô de modo Mas assim mesmo é o dinheiro que eu tenho Eu compro Eu quero mais Eu batendo aqui em você Tô no prender de 5 anos atrás E aqui é desse que eu falo E marco tu é gostoso Já te ganhei umas duas vezes Que tal hoje eu te ganhar de novo? Eu não conto vezes que eu ganho de idiota Sabe que isso faz parte da minha rota E tu só veio buscar a própria conta Lembrando de 5 anos atrás Vejam quantas anuals vitórias Eu tenho quantas eu já não sei mais Hoje eu vou levar mais uma pra história É desse jeito tu não tá sozinho Você pode ganhar hoje O feijão buscou o seu próprio carminho Ei, tem esse jeito Mas eu deixo que eu rimo Por favor Só de bacana que o atalho também Eu também sou apresentador Sabe que você é apresentador Já escutou o meu grito com louvores Não importa quantas vezes eu ganho A vitória evita por vencedores Você sabe né? Mas mano Sabe que eu vou ficar desse do lado Ele é no supermercado e trouxe o desgurança Eu tô com medo agora de morrer focado Jarei Não sei se você rima bem Você tá improvisando Mas só que o seu nacional Essa galera toda ainda tá esperando Mas sim que é Você tá ganhando planta Essa é a verdade Vim pra no bom pra lá Não tem a mané Vim pra você Calma Calma Eu vou me sentindo de honga ali Por seis meses Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com pouca intrínse Eu vou me sentindo de honga ali Esse aqui é o momento Mano foi só uma rima Mas você foi burro e não contou o tempo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Cinco anos de você não mudou nada Eu nove fazendo rima e o feijó fazendo piada Antes que me conheça eu venho No meu tempo de estrada Tudo vai pisar no carro de quem tá na caminhada Feijó há cinco anos Eu não tô fazendo nada Não sei cinco Sou doze que ganhei a semana passada Então assim que eu começo Eu já ganhei uma Agora me tu pago seu preço Porra maneiro Falta dez Pra você ter o mínimo de respeito Pra poder chegar aos meus peixes Eu já tenho doze anos Felizão Ganhei minha primeira batalha Eu não ganhei a primeira batalha Você tá ligado Eu já te ganhei moracendo Já ganhei improvisado E você tá rimando Olha só que coisa louca Já ganhei mais de monte Com essa porra e boca a boca Mas eu não sei onde se você tava apresentando Agora eu não entendi que papo torto Qual é o que você tá falando É do projeto boca a boca Mó fita Quem jogou eu de geral Mas onde era mesmo? A carinha se... Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Ninguém tá desagradado Vai lá olhar o resultado Quem ganhou a final de Marte Monstro Eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui Agora é melhor perguntar Rapaziada vai sujar pra tu Quem foi o campeão do Marte Monstro Aqui no S? O Tudu! 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 Aqui no Nesse Foi você, tá ligado? Em casa parece fácil É tudo improvisado Mas eu tô ligado Que essas pernas você geme Eu tô ligado Que com craque Suas pernas tremem O Tudu! O Tudu! O Tudu! O Tudu!